Fala galerinha marota do canal Glauber Cardoso! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com eu, Glauber Cardoso, usando o boné do cara da escavadeira, meu amigo Hans José, que ele é muito louco! É galera, tô limpando uma puta de uma ladeira aqui, né, vou limpar o potreiro, eu vou botar a câmera aqui na cabeça e tô abrindo uma estrada aqui embaixo, essa estrada vai ser tipo um cordão, uma barreira pra não rolar muitas pedras que tem de cima, né, mas é bem ladeira aqui. Espero que gostem desse vídeo, se gostarem deixa aquele like, se não gostarem não falem nada. Mandar um abraço pro meu amigo Guilherme, ele é bem amigo do Adelar, né? E aí Guilherme, aquele abraço chique bacanizado pra você, diretamente do Glauber Cardoso aqui no Trato Rusco. E o outro amigo que eu conheci essa semana, Joelson, conhecendo num posto aí, disse, pá cara, te conheci, eu assisto lá teu canal e tal, achei trem massa, né? Um abraço aí Piavel. Gurizão, né? Doze, treze anos, eu acho que deve ter. Não tem mais que isso, né, Joelson? Comenta aí tua idade, disse que já, disse que é filho do operador e já, já trabalhou até com setecentos, né? Isso aí, capricha no Guriba, primeiro estuda pra depois se tornar um operador, né? Que perigo esse galho aqui, vigorizado, ó. Ó, vou passar devagarinho do lado, acho que dá. Apaixonado do 61PX, toda galerinha, né? Muito louca dentro da roupa, né? Pede abraço pro Globo Cardoso aí, nos feitos, toda hora. Olha aqui, ó, essa área verde aqui, tá que limpar toda ela, Gurizada, ó. Mas esse é o serviço que eu gosto de fazer, pessoal. Eu vou filmar só um pouco da estrada, eu acho. Aí depois eu vou filmar limpando um pouco dessa ladeira aí, também. Ô, serviço que eu tinha saudade de fazer. Pessoal, se quiser me seguir no Instagram, Glauber Cardoso 1, o que eu tenho feito, galera? Eu tenho feito stories diariamente do dia a dia na terraplanagem, especificamente pra quem trabalha num trator de esteira, né? Mas eu tô filmando, é, eu mostro transportes diversos, é, meu, é o passo a passo, o dia a dia do Glauber Cardoso, especificamente, né? Pra você que é meu fã mais árduo e quer saber como que é a minha rotina, basta me seguir lá no Instagram. Glauber Cardoso 1. Sigam, não deixem de comentar lá, apagam a obra vinha aqui, graças ao, ao YouTube, que eu tô curtindo, pá, deixa lá, me mandam lá no direct, um oi lá, que, assim que possível, eu estarei respondendo a todos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, não sei se o trator vai subir sem morro aí, gurizada. Que loucura. Olha só. Queria mandar um abraço pra um outro amigo meu, seu Nid, ele pagou um churrasco pra nós ontem. Um churrasco chique e bacanizado demais, galera. De qualidade, pá, lá no sítio dele. Ô, meu amigo Nid, não vou falar do seu sobrenome pra não comprometer, né? Não tem nada que possa comprometer, né? Mas eu não gosto de divulgar o rosto das pessoas, né? O sobrenome, né? Alguns deixam falar, né? Mas meu amigo Nid, de Nova Prada, Rio Grande do Sul. Natural de protássio óbvio, na verdade, né? Diz que foi assistir os vídeos, né? Gostou de ver os vídeos lá, né, Nid? Um abraço aí, ô bicho velho. E quando quiser fazer mais churrasco, pode convidar o Globo Cardoso que a chuva, hein? E quando quiser fazer mais churrasco, pode convidar o Globo Cardoso que a chuva, né? E quando quiser fazer mais churrasco, pode convidar o Globo Cardoso que a chuva, né? O Apaixonado do Meio A1PX esteve fazendo uns estradão, né, o Apaixonado? Estive assistindo lá teus vídeos. É. Lá aparecendo assim, no meio dos pinos, os eucaliptos, né, o Apaixonado? Lá aparecendo assim, no meio dos pinos. Lá aparecendo aí, na verdade. Há espalas de. Vão para a esucalimentação, né? Lá aparecendo assim. Vão para a esucalimentação, né? Lá aparecendo aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.